Mas vamos pro debate de São Paulo. Foi o que mais chamou atenção, foi o que mais teve destaque, e sim, o ponto alto da noite ficou, na minha opinião, pelas esculachadas que o Marçal deu em todos. Eu já várias vezes externei aqui a ressalva que eu tenho em relação a esse sujeito, ninguém sabe direito de que ele é empresário, como que ele ficou rico, ele é coach, ou seja, ele é marqueteiro acima de tudo, eu sou um cara que não sou marqueteiro, eu não gosto quando o cara é muito agressivo na venda, quando o cara é conversinha, fiada, parece que ele faz algumas coisas concretas de obra aí, fez na enchente do sul, tem aquela questão lá da África, tudo bem, eu vou me reservar o direito de olhar com desconfiança, a postura dele, eu entendo as críticas que alguns fazem, liberais, até conservadores, falando, pô Rodrigo, o estilo desse cara não é legal, não é legal você chegar jogando merda no ventilador, isso qualquer um faz, não é preciso ter o dom da oratória, ser um belo comunicador pra xingar os outros, mas não é bem isso, ele domina sim a arte da oratória, ele é um bom comunicador, vamos reconhecer esse mérito dele, e acima de tudo, e esse é o meu ponto principal, que eu queria trazer, é um ponto meio olavesco, porque foi o Olavo de Carvalho que abriu essa porteira, nós da direita temos que parar de agir como tucanos, eu acabei de falar do Trump e eu não estou sendo incoerente, às vezes pra ganhar uma eleição tem que ter um perfil meio tarcísio, tem que, não, veja bem, tudo bem, é uma estratégia de vitória eleitoral, dito isso, nós da direita não podemos acender vela, aceitar premissas falsas e tratar com dignidade comunistas, comunista merece ser esculachado, sempre, então o ponto principal da noite, talvez se eu falasse assim, não, o mais importante aqui é realmente vencer, tá bom, talvez o Ricardo Nunes tenha sido aquele que conseguiu neutralizar o máximo possível de ataques, ele é fraco, ele é centro-esquerda, ele é apagado, ele caiu na prefeitura, porque o Bruno Covas morreu, mas ele é o que está com mais chances, por isso que ele foi atacado por todos, e o Bolsonaro está, tem lá o Sabará junto com o Massal, tem uma turma bolsonarista ali, mas a ficha dele ele botou publicamente no Nunes, indicou o vice, por quê? Porque a leitura feita é de que para vencer o Boulos em São Paulo, você precisa de alguém com um perfil moderado, então está tudo certo, até aqui está tudo certo, mas nós não podemos tratar com respeito comunistas, e essa lição tem que ser absorvida pela direita, então a mídia, por exemplo, vai tratar a Tabata Amaral como uma pessoa brilhante, maravilhosa, fantástica, é a candidata da mídia, e o Boulos é o número dois, eles olham com simpatia para o Boulos, você tem que virar e chamar a atenção de alguma forma, principalmente se a sua estratégia não é necessariamente a de vencer, mas sim de make a statement, fazer um ponto, você tem que chegar e esclachar isso, você tem que avacalhar o teatro, você tem que deixar claro que é um circo, não que é um ambiente muito sério, porque a imprensa vive disso, os políticos profissionais que passam por media training, que tem slogans prontos, e eles tratam com seriedade o Boulos, porra, ninguém sério pode tratar o Boulos com seriedade, ele não é um candidato sério, ele é um comunista, invasor de propriedade, defensor de terrorista, de ditador, a Tabata Amaral é para-choque de comunista, brilhante, o adjetivo, alguém tem que fazer esse trabalho sujo, então eu que cansei de bater aqui no Marçal, de mostrar minha desconfiança, muita gente fica me atacando nos comentários por isso, no Braddock, aqui, eu mantenho a minha visão, eu não sei nem se ele quer realmente ganhar, se ele deseja, ou acha que tem chance, ou se ele está se promovendo, e querendo engajamento nas redes sociais dele, eu não sei nem isso, eu sei que ontem ele fez um papel divertido e necessário, porque aquilo é um circo, aquilo não pode ser tratado com seriedade, Boulos e Tabata e Datena, só a Globo vai tratar com seriedade, então, vamos lá. Tá bom, está defendendo o empreendedorismo, a prosperidade, uma mensagem que ecoa, que ressoa com a nossa pauta, mas lembra o Dória, lembra alguém oportunista, lembra alguém que fala, às vezes, o que tem que ser falado ou o que a turma quer ouvir, agora, dito isso, às vezes, tem chance concreta, porque é meio malucão, chega atirando, metralhadora giratória, esculacha mesmo, os comunistas e o teatrinho todo das tesouras da esquerda, é um fenômeno meio Trump, é um fenômeno meio Bolsonaro, e cada um tem o Trump que merece, né? Eu quero lembrar que o Ronald Reagan já foi tratado também como um ator imbecil, um beligerante idiota, né? O Reagan, não estou dizendo que o Marçal é o Ronald Reagan, pelo amor de Deus, estou dizendo que ele ele está fazendo esse papel que eu julgo importante, desmascarar vagabundo, esse papel é importante, o Ricardo Nunes jamais faria isso, então o Tomé Abdus chamou atenção, por exemplo, para o joguinho patético do Boulos com o Datena. Pessoal, vocês estão assistindo o debate, estão percebendo a mesma coisa que eu, o Datena e o Boulos estão juntinhos, eles tocam a pergunta um para o outro, se protege, gente do céu, que mundo que nós estamos vivendo? É isso aí, todo mundo reparou sim, o Datena é um fanfarrão, e de novo, está lá para fazer esse papel, mas o Marçal atropelou, arregaçou, é para quem é o Boulos, em vez de, não vamos debater a sério as ideias e propostas, Boulos, você não tem competência para ser o prefeito de São Paulo, tem que alertar que o negócio é isso mesmo, o cara é defensor do ramagem, do Maduro, invasor de propriedade, faltou martelar nessa tecla, e segundo denúncia do próprio Marçal, comedor de açúcar e gosta de usar muita farinha no bolo, virou meme, virou meme, um alimento, leite em pó, um lutador, pó pó, uma frase, do pó viemos, do pó retornaremos, um orgulho, minha carreira, está bem, para ser amigo de quem é, imagina a noitada, faltou chamar um ator global que eu não vou nem mencionar o nome que eu já banquei um final de semana ou muitos finais de semana que foi uma grana que eu perdi na justiça para ele gastar sei lá como, mas virou, virou meme, o cara literalmente foi chamado de cheirador de cocaína em rede nacional e ficou pianinho, quieto, não se defendeu, não esboçou nenhuma reação, como diz Joaquim Teixeira, tigrão para invadir propriedade dos outros, tchutchuca para fazer o exame toxicológico, é ou não é? A Zoe, minha amiga Zoe Martínez pegou uma foto do olhar do cara assim, vidrado, vai entender, mudando de assunto, gente, vamos falar de culinária até porque agora eu estou com uma nutricionista, está bombando, quero fazer um bolos, quanta farinha que eu devo usar? Mas vamos voltar agora à política e não, vamos falar de entretenimento, parece que esse documentário da Netflix é bem legal, Narcos, não sei quem já viu, mas é bem legal, né? Aí vem a Veja, Pablo Marçal chama Tabata Amaral de adolescente e ofende São Paulo, gente, para de mimimi, porra, vocês entendem a importância de um Pablo Marçal esculachando esse circo? Tabata Amaral é um produto fake, uma elitezinha, esnobe que vota nela, uma turminha culpada, entendeu? É um para-choque de comunista, defende o Lula e finge que condena o Maduro, mas o Lula é o Maduro no Brasil. E ela fica com esse cinismo todo, com esse arzinho de eu sou superior, moderada e quer mandar polícia atrás de humorista, né? Não tem senso de humor porque é uma revolucionária bancada por empresário metacapitalista multibilionário, né? Tudo fake. Aí, porra, ofenderam São Paulo por chamá-la de adolescente? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, meus amigos, o Marçal, às vezes, é necessário, sim. Cai entre nós. E por falar nessa questão da riqueza, né? O Ricardo Noblá veio falar que ele foi embora de Porsche depois e deu esse tweet. Aí eu fiquei pensando, é crime? É pecado? Se fosse o Lula, a gente ia perguntar roubou de quem? Mas o cara tem dinheiro. Então, é o quê? Inveja? A Tabata fala a essa turma. A ideologia da inveja. E mais um detalhe, né? Ele falou de adolescente e o pessoal não gostou disso, ficou ofendido, mas eu mantenho minhas ressalvas em relação ao Marçal, mas ele ganhou pontos comigo. Porque a turma do MBL veio atacá-la. Falou em kids, falou em militânciazinha, kids, né? Em adolescentes, porra, eu lembrei na hora do MBL. E o MBL veio atacá-lo. Principalmente na figura do seu líder maior, né? Humorista Danilo Gentili. O Kim Kataguiri disparado seria a melhor opção. Brasileiro se contenta com esgoto mesmo. Levou a resposta que merecia, né? Não. Votar nulo é a melhor opção. É tudo igual. Lembra? A turma do voto lulo? Os isentões do MBL? Pois é. Agora vamos às análises do Globo. Pablo Hortelado. O esquerdista Pablo Hortelado. Ricardo Nunes, sereno e bem preparado. Guilherme Boulos, se mostrou preparado. E com a Tabata foi quem mais trouxe questões de políticas públicas. Olha a militância fazendo campanha para um comunista invasor de propriedade, defensor de tirano e terrorista. Olha isso. Muito atacado por suas posições ideológicas de esquerda. Tadinho, né, Hortelado? Tadinho, né? Aí vem o Pablo Marçal. Ególatra, agressivo, desrespeitoso e vil. Meus amigos, se o MBL está criticando e a imprensa está reagindo assim, não faz isso não que eu começo a gostar. Eu começo a gostar. Não faz isso comigo. Poxa vida. Olha a Velhinha Magalhães. Velhinha Magalhães sobre Guilherme Boulos. O candidato do PSOL foi o debate disposto a quebrar a imagem de radical que os adversários tentam lhe imputar. Vai plantar batata e vê se eu estou na esquina, militante esquerdista. Adotou o tom suave e propositivo. Foi bem ao cobrar a seriedade de Marçal. Mas olha, eu vou te falar, Vera, você, além de ser a datilógrafa mais bem paga do Brasil, sabe-se lá o motivo, você é uma militante de meia tigela, a pior jornalista do Brasil, disse Jair Bolsonaro. E aí a turma fica empolvorosa. É preciso dizer essas coisas. É preciso quebrar a aura de superioridade dessa gente, do jornalismo profissional. Ela está ali fazendo uma análise da performance dos candidatos no debate. Não, ela está fazendo uma militância descarada para a esquerda, como a militante de esquerda que ela é. Olha o Pablo Marçal que ela diz. Dublê de Cout, candidato do PRTB, performou um show de horrores, palavras de baixo calão, insinuações irônicas a respeito dos adversários, misoginia, mimimi, preconceito contra pobre, blá blá blá, a candidata do PSB foi deixada de lado pelos adversários numa demonstração de dificuldade para quebrar a polarização. Ai, meu Deus, eu não vou mais pegar no pé da Vera porque ela já tem castigo suficiente na vida dela. Toda manhã que ela acorda e precisa se arrumar. Ai, que comentário preconceituoso, misógino. vão plantar batata todos vocês que pensam assim também. Ele resumiu depois o que aconteceu no debate e uma vez mais acertou. O que é que você diria nesse momento? Terminou? Primeiro embate? Primeiro debate? Eu não sou político. Estou aprendendo a debater isso aqui. Tenha paciência comigo. Mas eu sou alguém que tem o coração voltado para o povo. E eu quero te falar algo. Datera não é candidato. Datera está fazendo um jogo com o Boulos para bater no Nunes. Não sei se você percebeu. O Boulos você já sabe quer destruir sua casa. Ele não respondeu nenhuma pergunta que eu fiz. Eu falei sobre Hamas e ele não respondeu. Eu falei sobre Maduro que perdeu a eleição e é um ditador e ele não respondeu. Ele não respondeu absolutamente nada. É o modo esquerdista dele. É o mais extremista de todos de fazer campanha. Só me atacou. Agora, o que você tem que perceber? A Tabata Maral ela está aí para ser o para-choque do comunista extremo. Esse é um jogo que o presidente Lula fez. Para quê? Para colocar todo mundo junto para atacar o prefeito Ricardo Nunes. Eu vi que ele quis levar a situação no nível de nobreza muito bom, mas realmente ele não tem perfil para ser prefeito. Ele foi colocado ali. E sabe o que é o mais engraçado? Esse povo vive pregando, que defende os negros. Cadê os candidatos negros aqui? Cadê um vice negro? Vive defendendo. A Tabata colocou a esposa de um ministro. Imagina, ela colocou a esposa de um ministro. Estou falando nada de desqualificação da pessoa, não. O ministro Márcio França tomou um cacete aqui na eleição de Senado. E aí, sabe o que está acontecendo? Um colu aqui desses politiqueiros, esses politiqueiros vagabundos que eles estão aqui fazendo o quê? Eles querem tomar a prefeitura e o futuro desse país. A prefeitura de São Paulo é a reserva de domínio que a gente tem do futuro dessa nação. Nós vamos investir, falei claramente, a coisa mais poderosa nós vamos investir em educação. Porque a gente vai economizar onde? Em segurança. Nós precisamos verdadeiramente olhar para aquilo que dá para fazer. O Essar de Queiroz falou o seguinte, que políticos e fraldas devem ser trocados pelo mesmo motivo. Então, eu faço o apelo para a cidade de São Paulo. Desistam de Ricardo Nunes, porque senão, tudo que já tem amarrado a três mandatos desde Dória, porque se é um governo Dória, sabe o que vai acontecer? Você não vai ver benefício porque está loteado a prefeitura de São Paulo. Dizia, Guilherme. De novo, né? Vamos lá. Primeiro ponto, não levar tão a sério essas coisas. No mundo ideal, uma disputa, um debate entre candidatos seria uma discussão sobre propostas, com embasamento. Quando foi assim? Se nunca foi, vem piorando. Com rede social e tudo mais, virou tudo o quê? entretenimento. O Trump compreendeu isso bem, o Marçal parece ter compreendido. É o fenômeno do populismo. Não dá para fugir disso. A turma quer ver treta, a turma quer ver show, quer rir. Essa que é a verdade. Ninguém está ali para ver a discussão fria de projetos com números. Não é disso que se trata. Então tem que saber embalar a mensagem dentro dessa visão, desse conceito do que é um debate para disputa. O Nunes, todo mundo sabe, morno, tucano, centro-esquerda com uma guinadinha à direita pela pressão do Bolsonaro, com o vice e tudo, mais do mesmo. O resto todo, tirando a Marina Helena que não pôde participar e o Marçal lamentou a ausência do Partido Novo, o resto todo, esquerda radical, lixo, lixo humano, lixo ideológico, nada presta. E o Marçal que é uma grande incógnita. Uma grande incógnita. Um aventureiro, um oportunista, ninguém sabe.